Gente, uma das formas de fechar o grampo, tá vendo? Aqui é o torno, certo? Aqui é a bancada, aqui é o torno. Eu prendo o grampo aqui, certo? Botar essa chave da furadeira vendo aqui, certo? Essa é a mesma posição. E aperta aqui, ó. Aí vai fechando. Tá vendo? Pronto, fechou aí. Ok. Aí eu folgo aqui agora. Aí eu folgo aqui. Tá vendo? Aí depois eu venho aqui, ó, na mola. E vai assim, ó. Filé. Tá vendo? Filé. Porque pode estar assim, ó. Folgado. Esse aqui é outro. Folgado. Aí a gente faz o mesmo procedimento aqui. Certo? Pega aqui, ó. Essa é a chave. Pode ser outra coisa. Vamos medir direitinho. E aperta. Tá vendo? Muito simples, tá vendo? Tá vendo? Tá no grampo. Tá vendo? Tá vendo? Aí pronto. Só... Se precisar apertar a maia, aperta. Precisa folgar a folga. Perfeito, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Papá powder. Obrigado.